Não sai duro, manda mensagem pro gmail poptop100 Esse aqui deveria me mandar mensagem, né? Desclama a sala de ordem E aí, colega, sai da base, filho, vamos Sai da base, cara, caralho, velho Minuto de round, você tá base ainda Praga ruim Paralho esse moleque jogando, viado Vai, cara, vamos, cara Menos 60, cara W, meu filho Cara, ele sabe que a C4 tá bugada atrás da caixa E ele tá voltando pra base Pra fazer o que, meu Deus Você vai fazer o que aí Se não tem como pegar a C4, cara? Ah Ah Uau, hein? Joga muito Jogou muito, hein? Jogou muito, parabéns Vou xingar Deus e o mundo Aqui hoje Vou xingar Deus e o mundo Depois Vamos lá O cara defusou O cara defusou por causa do plant do imbecil Bom plant Caralho, mano Só tem porqueira, velho Hoje, jogando É verdade Esse aqui, jogando Trabalho Ele Estado the Ele ele E Ele 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 L E Ele Estressado? Eu não to pra game hoje mano Hoje eu não to com humor pra jogar isso Todo respeito do mundo mesmo Pegando capas Graçada Explosー Clqueando Explos hurry Explosive na vida Endesa O cara ta praça velho, ta deixando eu morrer mano Ah Show de bola, olha o homem ai Olha Jogou o pino esse round mano Olha a granada desse noizinho Outro cara Double kill Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Caramba tu não para de pisar brother Fire in the hole Fire in the hole Cara O cara dentro da base aqui mano E ele vai morrer ó Sabia, o cara não consegue ouvir passo gente Ele tem dificuldade em ouvir passo ele Cara ele não entendeu o que é B cara Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução para você Com mais de dois anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como é entrada em uma nova? Então não perca mais tempo Vem no correto O link está aí na descrição É ali Rapaz Rebola o lentinho para os três Tá oh mano Isso não é possível Olha o link do cara Ah smoke bugada Filha da puta Tem que montar aqui mano Tem que montar aqui mano O cara me chama de noite Tá dando a base O cara me chama de noite Tá dando a base O cara me chama de noite Tá dando a base No fundo ar Doar cara Um do ar cara Viado Todo time meu não tem um QI no cérebro mano Todo mundo anda reto Todo mundo é burro Aqui não tem um que salva, viado Olha esse cara jogando, é bombear Cara, ele já foi e voltou pro B três vezes, gente Ele ainda não percebeu que não é B, gente Cara, o que que é isso, mano? Que tela é essa, velho? Cara, tu tá jogando que jogo, velho Tu já voltou B três vezes Não percebeu ainda que não é B Olha Ah, não, não Não é normal, viado Não é normal, tá com AIDS Acertei, tá jogando com AIDS, viado Acabou de sair do médico O médico deu a notícia triste pra ele Ele falou, nossa, eu vou pro crosshair Estartar rank Eu sou maluco, viado, na moral, viado Na moral, não, não, vou ter que ver isso aqui Ah, tá um aqui Show de bola Aí tá outro aqui Aí tem um aqui no manjado Olha ele ali Aí tem outro aqui no... Caralho, não é possível, gente Os caras deram a mãozinha Os caras tá tudo de mãozinha dada Não é possível, cara Tão jogando de mãozinha dada O grande diferencial deles é esse Eles têm armas Pará aqui, fechado Eu não duvido que vai ter um imbecil Dentro da base aqui O que que eu falei, velho? Mano Olha esse aqui onde tá, gente Cara, isso não existe, mano Todo respeito O segundo time tá com 3 kills E tá me chamando pra dupla ainda, cara Ele tem a coragem De querer me chamar pra dupla ainda Surdinário Ai, será que o meu ouviu? Me viu o nice Surdinário Vai por aí, sozinho O cara, ele me viu, velho Ah, eles não vão perder isso não, né? Meu Deus Eu não posso opinar um tiro no round Cara, que eu pego o round Me tem medo Capeta de moleque Ele recuou tudo lá no fundo, cara Ai, velho Ai, velho O outro vem dando conta no chat, cara Aí eu conto eu tomar banho E não sabe porquê Aí eu falei Ah, eu fui badia Tá vendendo um conta no F2 do jogo, velho Olha o nível da criatura Dá cara aí, vadia Dá cara aí, vadia Ah, mano Ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri